A gente começa essa edição do Bom Dia Produtor, indo direto até a nossa capital federal para saber os destaques desta quarta-feira com Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. A soja segue como assunto em alta esta semana. Segundo especialistas, a quebra da safra na América do Sul deve manter os preços estáveis. O preço do grão deve se manter entre R$ 75 e R$ 80 por saca no porto. Isso caso o dólar não despenque este ano no Brasil. É que a falta de grãos sul-americanos para exportação deve gerar uma pressão compradora sobre a soja norte-americana. E o INCRA se pronunciou sobre o episódio da Fazenda Novo Mundo em Itupiranga, no Parágrafo, invadida por homens armados. Segundo institutos, invasores devem ser responsabilizados civil e criminalmente. Segundo o secretário especial de assuntos fundiários do Ministério da Agricultura, Naban Garcia, a propriedade particular, altamente produtiva, tem essa condição reconhecida pelo INCRA e por isso não há interesse em desapropriá-la porque ela cumpre a função social. E os produtos da política de garantia de preços mínimos estão com novos preços e eles devem ser usados ao longo desse ano todo. Essa política oferece subvenção a mais de 17 produtos do extrativismo, garantindo o preço mínimo aos extrativistas. Segundo a Conab, no ano passado foram cerca de R$ 9,4 milhões pagos a mais de mil extrativistas em todo o país como forma de apoio à produção. São essas as informações desta quarta. Direto daqui de Brasília, Catarina Martorelli para o SBA. Defensores da taxação do agronegócio comemoram o projeto de arrecadação do novo FETAB em Mato Grosso. O Odir Pacheco tem mais informações. A taxação da produção agropecuária de Mato Grosso para compor a arrecadação do novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação FETAB será calculada com base no valor da unidade padrão fiscal UPF vigente no Estado. Vão contribuir os produtores de soja, milho, algodão e de carne bovina. Cada um deles com um percentual específico. A proposta já agradou parcela da classe política que defendia uma tributação sobre os produtos destinados ao mercado externo e, por isso, isentos de ICMS e gerou reação de associações de produtores rurais. De acordo com o projeto, os produtores de algodão vão pagar a maior contribuição. Deles, será cobrado 200% da UPF sobre cada tonelada exportada. Nas transações do mercado interno, o setor já contribui anualmente com 10,23%. A nova taxação vai ameaçar a viabilidade da cadeia em Mato Grosso. Ao invés de aumentar a receita para o Estado, a proposta do governo pode representar efeito contrário, uma vez que existe grande possibilidade de queda na produção devido ao fato de a atividade passar a não ser mais atrativa. O segundo setor mais afetado é a soja. Cada tonelada exportada vai ter que contribuir com o FETAB em 28% do valor da UPF. Pecuaristas que exportam carne bovina desossada terão que pagar 0,12% por quilograma. Enquanto a taxa para os que exportam a carne com osso será de 0,06%. Produtores de milho contribuirão com 6% da UPF por tonelada. Paldir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agromegócio. O assunto agora é o mercado citrícola brasileiro. Desde 1980, o Brasil superou os Estados Unidos e se tornou o maior produtor de laranja do mundo. Saiba mais sobre esse mercado na reportagem especial de Gustavo D'Ângelo. Você sabia que a cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo, três são com a fruta cultivada no Brasil? Mas apesar da posição consolidada como o maior produtor de laranjas do mundo, o setor citrícola brasileiro atualmente passa por um período, digamos, de ajustes. O estado de São Paulo, o maior produtor de laranja do mundo, responde por quase 30% do total produzido no globo terrestre, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estado também é o maior produtor de limão do Brasil, dominando em torno de 70% desse segmento, segundo o Instituto de Economia Agrícola, o IEA. Só que o período atual é de baixas para o setor. A safra 2018-2019 de laranja do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro foi estimada pelo Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, em 288 milhões e 290 mil caixas, número 28% menor do que a safra anterior, que foi considerada alta, de 398 milhões e 350 mil caixas, e 11% menor do que a média dos últimos 10 anos. De acordo com dados do Inventário de Árvores 2018 do Fundecitrus, a área plantada com citrus no Cinturão é de 465.635 hectares, distribuídas por 9.845 propriedades. Desde 2015, data do inventário anterior, houve diminuição de 16.956 hectares. A área com laranjas corresponde a 89% do total. Os pomares de laranja abrangem 414.353 hectares, redução de 30.232 hectares em relação a 2015. O parque possui 5.882 propriedades de laranjas, o que mostra queda de 22,5% em relação a 2015, quando havia 7.588 propriedades. Os pequenos produtores são maioria. 4.683 propriedades têm até 50 hectares. São 175 milhões e 270 mil árvores de laranja produtivas. Um dos principais desafios do setor citrícola é o greening, considerada a pior doença da citricultura mundial. A doença não tem cura e reduz a produtividade das árvores. Os frutos de árvores com greening não se desenvolvem normalmente, são menores e caem precocemente. Em plantas novas, a árvore fica toda comprometida em um ou dois anos. A incidência da doença no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Estudoeste Mineiro é de 16,73%, número que se mantém estável nos últimos dois anos, mas que é considerado alto. Mas também há o que comemorar. Nos anos de 2015, 2016 e 2017, foram implementados 34.797 hectares de novos pomares, o que equivale a cerca de 11.500 hectares por ano. Desse total, 58% são plantios realizados em áreas de renovação e 42% de expansão. Na distribuição entre as variedades, a Peirahil ocupa 50% desses plantios. A densidade de plantio vem aumentando ano a ano, com média atual de 474 árvores por hectare. Desde 2015, o índice cresceu 4% nos pomares em formação, passando de 631 para 656 laranjeiras por hectare. A área de pomares de citros abandonados diminuiu 39% em relação a 2015, caindo de 9.952 hectares para 6.050 hectares. Com a recuperação dos preços na safra 2016-2017, a citricultura voltou a ser rentável e muitos pomares que estavam abandonados foram recuperados. Essas informações evidenciam o protagonismo do paulista no campo e enchem a população de orgulho. Gustavo D'Ângelo para o SBA. Você que acompanha a meteorologia viu que nos últimos sete dias o destaque tem sido a chuva que tem castigado o Rio Grande do Sul. Principalmente a chuva observada sobre a fronteira oeste, centro e região de campanha. O acumulado passou de 200 milímetros em apenas alguns dias nessas áreas do estado gaúcho. O município de Alegrete já prevê prejuízos de mais de 20% na safra de arroz. As informações com Annelise Nicolodi. A chuva intensa na fronteira oeste, que tirou de casa 900 pessoas em Alegrete, também trouxe prejuízos para a produção de arroz. Em Uruguaiana, Itaqui e São Borja, onde estão 30% da produção de arroz do estado, as lavouras estão submersas. O Instituto Rio Grandense do Arroz já estima perdas, porque além da alta umidade, falta luminosidade. E os produtores têm dificuldades para fazer o manejo das pragas. Mesmo problema enfrentado nas lavouras de soja plantadas em várzeas. O volume de chuva nas últimas semanas chegou a 200 milímetros, deixando encharcadas várias lavouras. As estradas também estão intransitáveis, prejudicando o escoamento da safra. Os meteorologistas preveem um janeiro com muita chuva, acima da média do mês, e mais dias nublados do que com sol, principalmente na metade oeste do estado. Situação que preocupa os arrozeiros, já que muitas lavouras estão entrando em estágio crítico, quando a demanda por luz aumenta. Annelise Nicolodi, para o SBA. Garantir precocidade no diagnóstico da gestação. Este é o principal objetivo da biotecnologia por meio de Doppler. Muitos produtores rurais estão utilizando a técnica nas propriedades. A repórter Kylie Rodrigues explica tudo na reportagem. As pesquisas demonstram o sucesso da biotecnologia Doppler. Propriedades maiores que prezam por tecnologias têm apostado na ferramenta. O Doppler é uma ferramenta acoplada à ultrassonografia convencional, onde o carro-chefe dele hoje é o diagnóstico de gestação precoce na IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Ele é uma biotecnologia relativamente nova, porém ela teve um grande sucesso nas pesquisas e já está sendo com grande sucesso introduzida ao campo. Com a tecnologia é possível ter precisão das informações dos animais em tempo real. Além de dados da gestação, é possível ter diagnósticos completos de patologias dos animais. O principal objetivo do Doppler é esse, a precocidade no diagnóstico de gestação. A gente consegue ter uma avaliação desse diagnóstico, já com uma grande acurácia, a partir do vigésimo dia após a inseminação artificial, ganhando um ganho de dias quando a gente compara com o ultrasson convencional, que é a partir do vigésimo oitavo dia. E quando a gente está trabalhando em protocolos de IATF, que é somado esses dias, há um grande ganho para o produtor. Caile Rodrigues para o SBA. E você acompanhou ontem que o presidente da República, cumprindo um compromisso de campanha, assinou em Brasília o decreto que flexibiliza a posse de armas. O que isso representa na prática? Quem tem as informações é a Catarina Martorelli. Depois da tradicional reunião ministerial no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que facilita a posse de armas. O texto assinado pelo presidente modifica um decreto de 2004, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Pelo decreto assinado nesta terça, cada cidadão pode comprar até quatro armas de fogo. E em casos específicos, esse limite pode ser ultrapassado. A validade do registro também muda, passa de cinco para dez anos. O direito à posse de arma é a autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, desde que o dono dessa arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. Para andar com a arma na rua é uma outra situação, é preciso ter direito ao porte, que exige regras mais rigorosas. E isso não foi tratado no decreto. Se tiver que comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, prezada Tereza Cristina, caso o cidadão os tenha, ele pode, comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas. E a questão do recadastramento, que será tratado futuramente, talvez por uma medida provisória, nós vamos solucionar este assunto. Sabemos que a Polícia Federal teria sérias dificuldades para absorver a demanda. Nós estamos sugerindo ao senhor ministro da Justiça a posar de abrir convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, o que eu posso adiantar, com muita satisfação, assinei este decreto, feito por muitas pessoas de bem, para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Muito bem lembrado também pelo ministro Moro. Ele vai ter que, numa declaração, que nós acreditaremos na mesma, dizer que, na sua casa, ele tem um cofre ou um local seguro para poder armazenar a sua munição. É mais como uma advertência, um aviso, que, logicamente, nós sabemos do risco que existe na possibilidade em se ter uma arma de fogo em casa que não seja guardada em local seguro, em especial, quando se tenha crianças dentro da mesa. Pelas novas regras, só terão direito à posse de armas pessoas com, abre aspas, efetiva necessidade, fecha aspas. O texto diz quem são essas pessoas. Nessa lista, estão aquelas que moram em área rural. Catarina Martorelli, para o SBA. Tchau.